Oi pessoal, mais um sonho realizado meu de infância. Quando eu era criança, meus avós, meus pais sempre falavam do Salto de Itiquira, que fica na cidade goiana de Formosa. Pois é, hoje com meus trinta e tantos anos, eu vim conhecer o Salto de Itiquira. Olha só, eu cheguei aqui agora, o acesso aqui é um acesso muito bonito, pra todos os lados, você olha, tem natureza. Aqui, olha só, já a água que faz parte do rio, da queda do Salto de Itiquira. E aqui é um lugar, gente, sem comentários. A natureza aqui é algo único. A gente tá passando agora numa ponte, e aqui a gente olha pra esse lado, tem água. Pra esse outro lado aqui, uma água também maravilhosa. Esse é o Parque Municipal de Itiquira. E a medida que a gente vai andando, veja só, escuta o barulho da água, o barulho da natureza. A gente tá mais ou menos a 410 metros da grande queda de água, né, do Salto de Itiquira. E a gente vê até Formosa, que é o município goiano, que fica na região leste do estado de Goiás, que é a região do entorno de Brasília, conhecer essa importante atração turística, turismo ecológico, turismo natural, onde pessoas vêm aqui de diversas partes do país. E a gente agora tá chegando bem perto. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí